E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a novidade que eu tive aqui que caiu na minha armadilha eu fiz essa armadilha pra capturar rato pra tá pegando os ratos aqui que tá vindo comer as rações das galinhas e hoje eu tive uma surpresa vou estar mostrando pra vocês o que caiu na minha armadilha eu, a Lúcia e o João fala com o pessoal, Lúcia Oi pessoal, tudo bem com vocês? Deixa o like e ativa o sininho pra ficar muito bom É, fala com o pessoal, João E aí pessoal, deixa o joinha se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação Isso aí, João A Lúcia e o João tá encantado com o que caiu na nossa armadilha aqui pra pegar rato o João tá querendo levar pra criar Mas eu não quero deixar porque é pro meu pai que achou então é meu Não, é um de cada um É um pra cada Caiu dois Estão querendo brigar pessoal Eu vou falar pra vocês o que que é Estão querendo brigar por dois bichos que caiu aqui dentro da armadilha Muito valente Não dá nem pra criar como animal de estimação É proibido porque é animal selvagem É dois filhotinhos pequenininhos Só que eu vou ter que tá pegando com a luva Porque estão muito bravos Desde novo São muito bravos Lúcia, não enfiem a mão que ele lhe pega na mão Desde novinho que eles são muito bravos E aí eu vou estar capturando Ele todo tá pegando daqui Não vou estar soltando aqui na chacra Por causa que já apareceu Aqui outros essa semana E o John mais o Bob Os meus dois cachorros Mataram Pra poder tá mostrando Eles pra vocês aqui Eu tive que prender os cachorros Porque só dos cachorros Sentir o cheiro deles Os cachorros já ficam loucos Ficam correndo aqui Em volta da chacra Pra tentar encontrar Já apareceu outros aqui Eu tenho um outro vídeo Aí no canal Tem vários outros vídeos Aí eu vou estar deixando Na descrição Pra quem quiser tá acompanhando lá A captura aqui na chacra E soltando em outra região Esse vídeo aqui Já era pra mim ter feito Mostrando o resultado Da minha armadilha A minha armadilha Pra capturar rato Depois eu vou estar fazendo Um próximo vídeo Montando uma Fazendo uma outra armadilha Pra vocês verem Como que é fácil E funcional Já capturei vários ratos aqui Eu coloco ela E cobra também E cobra também Eu coloco essa armadilha Próximo do saco de milho E aí os ratos Vêm pra poder Vim pra Por causa da ração Das galinhas E acaba passando aqui por cima E vai caindo E vai ficando Inclusive aqui tem dois Vou estar falando pra vocês Dois saruê Conhecido como gambá Mostra aí Minha velha Ó a surpresa que eu tive Dá pra ver eles lá dentro Olha lá Dois filhotinhos Que coisa linda Pessoal Vou estar pegando aqui Pra estar mostrando pra vocês Eu já coloquei aqui O mamão Pra eles estarem comendo Eles já comeram o mamão E agora eu vou estar pegando E soltando em outro lugar Vou pegar um baldo ali Pra estar colocando eles Eu peguei um baldo Pra estar mostrando eles pra vocês Que coisinha fofa Eles já estão bem grandinhos Porque eles ficam Nas costas da mãe Primeiro eles ficam Na bolsa da mãe Que tem embaixo da barriga Depois eles Vai pras costas da mãe Até chegar nessa fase aqui Que eles não conseguem mais Ficar com a mãe A mãe Expulsa eles Das costas dela E eles já tem que sobreviver Por isso que eles ficam Procurando um lugar Onde tem mais fácil Acesso de comida Começou a aparecer aqui Essa semana O John Marrobob Já andou matando aqui E aí esses dois Por sorte Caiu nessa armadilha Que é pra pegar rato E eu vou estar Capturando eles daqui E soltando em outra região Pessoal Essa armadilha Ela é muito fácil Pra estar fazendo Eu fiz nesse balde Pra quem é do Nordeste Sabe que armadilha É essa aqui Isso é um fojo Famoso fojo Pra estar pegando Preá aí no Nordeste Quem mora na Caatinga No Nordeste Já usou esse tipo De armadilha Pra estar pegando Preá Pegando codorna Pegando perdiz O animal O animal vem aqui A parte maior Ela 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 fica Pra fora do buraco Quando o animal Vem aqui Ele pisa aqui Solta aí Lúcia Ele pisa aqui A tampa baixa Quando ele cai lá dentro Do balde A tampa sobe Tem que deixar bem leve Pra Qualquer animal Que passar Mesmo que o animal Seja leve Tanto faz ele vindo aqui Como vindo de qualquer lugar Se ele pisar aqui Tira a mão Lúcia A tampa afunda Pode passar o tanto que for Que vai ficando aí dentro Vai ficando aí dentro Aqui na parte de trás Aqui do balde Eu coloquei um tampão Aqui embaixo Pra o animal Não vir saindo Por aqui Aí o animal Não consegue sair Inclusive Esses dois gambás Eu vim perceber agora Que tinham caído aqui Na armadilha Eu coloquei um mamão Ali pra eles Estarem comendo Eles já comeram Que devem estar morrendo De fome Foca aqui minha velha Deixa eu pegar eles Aqui dentro Pra vocês terem ideia Olha como que é valento Olha Olha Eles estão querendo Morder na minha luva Olha pessoal Olha que coisinha linda Dois filhotinhos Que bonitinho Dois filhotinhos de gambá Olha que coisa fofa A minha luva tá rasgada Eu tenho que tomar cuidado com ele Sai Lúcia Que ele lhe morde Ó Bem pequenininho Ai Jesus Tá rasgada Parece um ratinho Parece um ratinho Mas eles já Já Eles não dependem da mãe mais Pra tá Pra sobreviver Mas eles é muito bravo Desde novo Ó Ó Olha ele tentando Morder na luva Ó Ele desde novo Que ele já é muito valente Só que Ele é filhotinho ainda Eu tenho um vídeo aí no canal Que eu Postei alguns dias atrás Ele Um bem grande Mas bem grande mesmo Que acabou Ele matou 16 galinhas da Angola Minha Mataram 16 galinhas da Angola Bonitinho E eu acabei capturando Em uma outra armadilha Que eu fiz E soltando em outra mata Esse aqui Eu vou pegar os dois Vou tá levando Pra soltar em outra religião Olha como ele é bravo É bonitinho Não é feio Só que ele é bastante fedido Ele é usado pra controlar Aí O equilíbrio da natureza Como ele come vários insetos Inclusive cobra A cobra Vinha morder eles Não funciona O veneno da cobra Contra eles Eles tem Eles tem O sistema imunológico deles É É Combate o veneno da cobra Lúcia Não mete a mão não Que eles lhe pegam Viu Você e o João Ele é muito valento Você tá vendo Como é que é valento Ó Ó Ó como que ele é bravo Tá vendo ele mordendo aí Vendo como é que é bravo Ele chega a rosa Igual um cachorrinho Vou tá pegando os dois Tá levando nesse balde Pra tá soltando lá na mata Que coisinha linda Dois É um da Lúcia E o outro do João Esse é o meu Esse é o seu João Tá bom Não chega perto dele não Que ele morde É meu Os dois Deve ser irmão Que é tudo mesmo O tamanho Vou procurar um lugar Um lugar que Esteja fácil Acesso pra alimentos Pra eles Eu vim aqui Uns 4 quilômetros Aqui de casa É Eu procurei uma região Que Seja mais fácil Pra eles estarem sobrevivendo Tem um site aqui Ó Vizinho aqui ó Aonde eu vou soltar eles Que tem um lago É bem grande É bem mais fácil Pra eles estarem procurando Alimento Estarem procurando inseto Pra estar comendo E aí eu procurei Um local aqui ó Que tem bastante arbusto Pra eles estarem se escondendo E E tá fugindo de predador Eu vou tá soltando eles aqui ó Eu trouxe até um mamão Pra eles estarem comendo Eu vou tá deixando um mamão aqui Um mamão pra eles estarem comendo Pra se caso a noite Já tá anoitecendo A noite se eles quisessem se alimentar Eles vêm aqui Já é uma forma de alimento pra eles Vou tá fazendo a soltura deles aqui Eu vou tá soltando eles aqui ó Próximo de um tronco seco Um lugar fácil Pra eles estarem se abrigando a noite Se escondendo aí Olha que coisa linda os dois Então vai lenta ainda Ao invés de ir embora Quer voltar pra me pegar Olha eles indo embora lá ó Já entraram aí na mata Aqui ficou bem fácil Pra eles estarem se abrigando E aí Eu vou tá deixando um mamão aqui ó Olha eles dois lá Olha lá Vou tá deixando um mamão aqui próximo Pra eles estarem vindo comer a noite Ó Beleza pessoal Esse aí é mais um vídeo aí Mostrando pra vocês Se você gostar Se quiser tá ajudando o canal Se quiser ver mais como esse Se inscreve Deixa seu like Ativa o sininho Pra tá recebendo as próximas notificações Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo Se Deus quiser